da Vila Aro. Hoje de manhã estive lá preparando uma reportagem sobre escorpiões. A gente conversou, ela falou que acompanha o programa sempre. Obrigado, tá bom? Jussara e também aí o Vicente que é o esposo dela. Tá bom? Recado dado, vamos lá? Nesta semana o programa municipal de defesa do consumidor o Procon, né? De Três Lagoas, realizou uma pesquisa de preços em supermercados e açougues para comparar quanto o Três Lagoense está pagando no quilo da carne e os fiscais percorreram oito estabelecimentos onde foram levantados os preços dos principais cortes de carne. Bovina, suína, aves, miúdos. A última pesquisa desse gênero no Alimentício foi realizada em fevereiro, sendo identificada em um equilíbrio no valor do quilo da carne bovina e um pequeno aumento em alguns cortes de frango. A ideia é falar que o consumidor precisa pesquisar pois existe uma diferença de até 200% no valor de um estabelecimento para o outro. Gente, 200% é muita diferença. Também, né, foi falar com o proprietário da casa de carne para saber as dificuldades de nós de comprar aí a carne mais em conta. Vamos conferir a reportagem da Tati Simão. Pesquisa, olha, compara e calcula. O ritual de cada ida ao açougue é sempre o mesmo para muitos consumidores. Com os preços dos principais alimentos nas alturas, a carne também está comprometendo o orçamento de muitas famílias. Na casa do seu Gilmar tem espaço para todos os tipos de cortes de carne. Hoje, a escolha foi porco. Não, sem dúvida, né? Tem cortes mais em conta, cortes promocionais, né, que você tem que se adequar porque as coisas não estão fáceis, né? Não, sempre tive essa preferência. Mas acaba que é mais em conta. Não, sem dúvida, né? No caso hoje, específico até por causa do clima, isso é para fazer uma feijoada. Pesquisar e testar todos os tipos de proteína são as principais instruções que o economista e professor universitário, Marcel Riso, passa para quem quer dar uma economizada. O brasileiro, de maneira geral, né, não só dona de casa, é muito criativo. Ele tem que usar da sua criatividade para mudar o prato, mudar o ingrediente, ele tem que buscar promoção, ele tem que estar de olho no folhetinho do supermercado. Hoje tem grupo de WhatsApp para tudo, né? Está nos grupos aí do supermercado, está de olho nos preços, buscar a promoção, o dia da carne, o dia do legume, ele tem que usar o máximo possível dos meios que ele tem hoje para tentar ganhar na compra. Hoje a regra é ganhar na compra, porque se ele for pagar o preço que está lá na gôndola, que está lá no freezer, né, do supermercado, em qualquer dia da semana, ele pode sofrer uma variação muito grande. Então ele tem que estar aberto para novas experiências, novas marcas, ele tem que ser criativo. Hoje o brasileiro já é criativo, né? Mas hoje tem que ser mais criativo ainda para sobreviver à inflação. O Três Lagoense está tendo que se desdobrar e não é de hoje. Para colocar proteína na mesa, vale trocar o bifinho de carne vermelha pela bisteca suína ou pela coxa e sobrecoxa do frango? Mas para quem quer garantir o tradicional churrasquinho de domingo de dia das mães, vai precisar pesquisar pela melhor oferta. Para dar uma ajudinha, o Procon de Três Lagoas chegou a realizar uma pesquisa de preço de 29 tipos de cortes de carnes bovina, suína e de frango em oito estabelecimentos. A coxa de frango está sendo comercializada a uma variação de 212%. O corte é encontrado a R$ 7,99 em um açougue e a R$ 25,00 em outro. A sobrecoxa também está salgando o orçamento. O quilo em um mercado é vendido a quase R$ 10,00, ao passo que em outro açougue custa R$ 25,00 e tem aí uma variação de 150%. O pernil suíno também tem destaque no levantamento, com um preço oscilando entre R$ 12,95 e a quase R$ 28,00. Em fevereiro deste ano, o Procon também realizou um levantamento semelhante a este. À época, a carne suína estava mais cara. Exemplo é o quilo da panceta, que custava até R$ 40,00 e hoje custa em média R$ 25,00. E também a paleta suína, comercializada a R$ 40,00 o quilo, três meses atrás. E atualmente vendida a R$ 26,00 o quilo. O quilo da carne vermelha não tem grandes variações conforme a pesquisa do Procon, mas pode ficar mais caro nos próximos meses por conta da estiagem, como explica o gerente deste açougue de Três Lagoas, Juan Prado. No momento, o preço está estabilizado, mas pode acontecer de ter um aumento sim, porque devido à seca que já vai estar chegando, no momento não, porque ainda tem um período de chuva. E aí o pecuarista vai gastar com ração, vai ter todos esses tipos de gastos. Para isso, eles passam, vai fazer um novo preço para passar para o frigorífico. Do frigorífico vai ter um aumento para passar para a gente. E aí a gente tem que aumentar a nossa tabela de preço para passar para o consumidor. Mas para garantir o churrasquinho do fim de semana, o especialista em carnes dá o recado. Hoje em dia, aqui eu indico que uma carne de segunda macia, que é um corte legal, eu indico uma bola da paleta, que cabe no preço no bolso de todo mundo. É uma carne de segunda mais macia que tem. A bola da paleta e a bola do A100. É o que eu indico que todo mundo vem, pega e não se arrepende. Chegar com linguiça no churrasco vai passar vergonha? Não, não passa vergonha. Até mesmo porque está mais em contra também, né?